E aí brothers, tranquilidade, rapaziada, é o seguinte, mano, hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade, mano Como vocês viram no título aí, eu vou trollar o Renan O Renan chegou de São Paulo, agora há pouco, mano, tá cansadaço, tá dormindo A gente foi no rolê lá da Dani Russo, ele tá cansadão, mano, ele tá, sabe, acabou de chegar de viagem, descansado Então, eu acho que ele não vai acordar tão fácil E a minha ideia é o seguinte, mano, eu comprei plástico filme, aquele papel filme, tá ligado? Que só mãe faz comida e embala as coisas nele Então, eu comprei esse papel e eu vou embalar o Renan na cama dele dormindo, mano Tomara que ele não acorde, mas do jeito que ele tá, ele não vai acordar, não E eu vou ser o seu cúmplice Você vai ser o meu cúmplice, você vai me ajudar Ele não vai acordar Se ele acordar, você segura ele que ele vai enrolar do mesmo jeito Rapaz, daqui ele não escapa Daí ele não escapa, vou chamar mais um pra ajudar eu passar também aquele negócio, tá ligado? O Boquinha tá aí, o Léo tá aí, quem mais tá na cara? O Boquinha é forte, o Boquinha é forte, chama o Boquinha O Boquinha, o Léo tá aí, eu sei que tá aí É, vamos chamar o Boquinha E bom, rapaziada, antes desse vídeo começar, eu tenho uma recomendação pra fazer pra vocês aqui O aplicativo Nox Security E bom, rapaziada, esse aplicativo é um aplicativo pra segurança do seu celular Um aplicativo completo, tipo, se você quiser fazer uma limpeza, tipo, de vírus no celular Você consegue fazer Se você quiser também colocar senhas pra entrar nos seus aplicativos, você também consegue fazer Então vamos lá Você vai entrar na sua Google Play Bom, você vai lá, você vai clicar em instalar E é só esperar um pouquinho que já vai tá baixando o seu celular, mano Pronto, rapaziada, instalou Agora é só abrir aqui o aplicativo Olha lá, já vai entrar na página deles Vou entrar aqui, entrar Bom, rapaziada, eu entrei aqui no aplicativo E já tá aqui, ó Riscos encontrados Eu vou apertar aqui em escanear Ela tá escaneando Meu Deus do céu, deve ter visto nesse celular aqui, hein E bom, rapaziada, já apareceu aqui que o celular está sob proteção Agora vamos lá, mano Tem várias funções nesse aplicativo Como o AppLock, mano Tipo, você... Bom, ele vai bloquear, tipo, galeria, WhatsApp, Instagram, tudo que você vai ter que colocar Uma senha pra entrar nele, sabe? Tipo, não vai ter aquele amigo chato que vai pegar seu celular e vai ficar bisbilhotando Você tem que passar a senha pra ele Se você não quiser passar, você não passa Que ele não vai conseguir entrar, né, mano? Bom, aqui, ó Autorização requerida É só ativar Pronto, tá ativado Agora ninguém vai conseguir mais olhar minhas fotos, minhas conversas no WhatsApp, tá ligado? Então, agora vamos pra outra função do aplicativo, mano Tem mais uma função aqui do aplicativo que é a limpeza de lixo, tá ligado? Tipo, sabe aqueles aplicativos que você não usa? Aquele... aqueles negócios que tá no seu celular só pra ocupar espaço? Você consegue tirar ele também com esse aplicativo, mano E é muito fácil Aqui você vem também em ativar permissão Aqui, ó Noxecurge, confirmar E aqui já vai aparecer, ó Tem 1,3 GB, sei lá o que aqui Que tá usando O que não deve usar, sabe? Então, aí eu venho aqui E aperto em limpar os lixos, galera E daí, esse espaço que está utilizando à toa Não vai estar mais utilizando no seu celular Então, rapaziada O link do aplicativo vai ser o primeiro que vai estar aqui na descrição Clica lá Vai lá Baixa E, rapaziada Eles estão sorteando um celular, mano Um Xiaomi 8, mano É bem simples de participar desse sorteio Você só vai entrar na sua Play Store E vai comentar lá nas recomendações, mano Comenta, velho Lota de comentário lá pra você ganhar Porque, mano Todo mundo aqui da casa E eu também já estou participando desse sorteio, mano Que eu quero ganhar esse celular aí, hein Então, quem quiser baixar o aplicativo Primeiro link da descrição Vai lá, baixa e faz o comentário lá pra você estar concorrendo ao sorteio, mano Então, bora pro vídeo Boquinha Tô com uma ideia E aí? Uma ideia maligna Hoje eu tô pra maldade É Seguinte E você chama eu? Lógico Mano, tá ligado isso aqui? Hum Vamos empapelar o Renan dormindo O que que você acha? Na cama Prende ele na cama Será que ele não acorda, não? Se ele acordar, eu tô levando o Thiago pra segurar ele Pra apelar ele Ah, amarrado Do jeito que ele tiver Do jeito que ele tiver Ele vai amarrar ele Vambora, eu ajudo você Bora? Vamos Eu seguro a câmera Pra não dar muito viola pra mim Pode ser, então Pode ser? Eu vou precisar que você ajude Eu vou passar o plástico assim também Não, ajuda também Bora, bora Então vamo Thiago Bora Então vamo, vamo, vamo Sem fazer muito barulho Vai que ele acorda, né, mano? Tô com medo de acordar É agora Agora Eu vou sentir aquela luz pequenininha Vai que... Assim, eu... Vou sentir ela... Agora, sim, eu não... Eu vou sentir ela... Você acha que me ajudou? Você acha que você está vendo? Você acha que eu gostei? Tá bom O que é isso? Vai, 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 me estica mais, me estica mais, vai, sem barulho, sem fazer barulho. Pris, no pé da cama, sem fazer barulho. Vem cá, vem cá, vem cá. Segura aqui. 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 Tá preso! Tá preso! Ô, louco, mano! É forte o bagulho, louco! Onde que é? Olha, olha! Quem tá saindo aí? Você não tá com calor, não, mano? Esse bagulho deve tá um... Deve tá um calor! Vamos terminar, então! Não, não, não! Vamos terminar de causar ele já! Já chegou da viagem, tô acabado, mano! Vai! Chega lá! Deixa eu aqui, pelo menos uns tradinhos, então! Ai, caramba! Tenta sair, nego! Dá pra sair? É uma semana, negócio! É forte? É forte! Uma semana preso na cama! Uma semana! Ô, louco! Eu sonho de ficar preso na cama! Sério? Cinco dias! Você é louco! Só pra zoar, só pra zoar! Só pra zoar, só pra zoar! Tipo múmel! Deixa eu acordar primeiro! Não, vai rapidinho! Tipo múmel! Vai, fecha aí! Tô cansado! Rapaz, a gente fez um favor pra você, Renan! Vai! Melhor não, melhor não! Deixa aí! Já tá bom, já! Tá ótimo! Tava ótimo! Renan, a gente fez um favor pra você, que você tava dormindo de calçadinhos, de blusa, sem acordar suando, viado! Do jeito que eu cheguei, mano! Que eu tive que resolver um negócio com a minha mãe hoje, que eu mostrei com ela! Aham! Do jeito que eu cheguei da viagem, agora eu tô aqui, mano! Despermeado! Morto! Agora vai lá, levanta, toma um banho! É! Só se você der um banho em mim agora! Não! Todo mundo tem uma bicicleta, você ouviu? Todo mundo! É verdade! Ah, vocês vêm pra trollar e pegar todas as coisas? É? Ah, vou pegar! Olha que bagulho, mano! Gostei! Legal, né mano? Eu copiei a ideia do Renato e envelopado com o carro do Léo, tá ligado? Ele não se ferrou com o negócio aí! É! Agora eu envelopei o Renan dormindo, velho! Ei, Renan, vai tio! Vai, levanta, toma um banho! Nossa! Troca de uma foto de pijama! Toma banho em nada! Pode descansar! Vai lá com essa cara sua! A cara não pode descansar, porque já vem aqui já, encheu o saco! Nossa, a camiseta molhou tudo! Molhou? Mas você jogou pouco, né? É, jogou só um pouquinho, só pra você dar uma acordada! Do Léo! Mano! Do Léo! Eu tô com raiva dele até hoje! Meu! Colocou esse bagulho aqui, fez barulho, ensinando nada de acordar, mano! Jogou água na cara e acordou, pô! Eu tô só no pesado, mano! Isso aqui é água! Quem que não acorda com água, né cara? É! É gelado, né? É gelado, né? Assusta! Rapaz, quem conhece eu sabe! Foi só uma gotinha! Foi só uma gotinha, mano! Pior que é assusta a água mesmo, né tio? Vai dormir um pouquinho, então! Vai! Volta dormir! Vai dormir dos papel aqui, vai acordar derretido, mano! Gente! Olha lá, olha lá, olha lá! Que isso! Vai morrer! Vai, vai! Caramba, mano! Que bom! Que bom! Que bom! Mano, não dá pra brincar com isso, certo? Não dá, não dá! Isso aí! Nunca brinca com isso na minha cara em casa, certo? Nunca nem deixe fazer essa trollagem, mano! Tchê! Tchê! Bi! Valeu pela ajuda, boquinha! Eu vou dormir! Você vai dormir também, certo? Que aliança do lugar! A chave do meu quarto tá aqui, viu? Me empresta, né, então! Pode acontecer coisas às outras noites ainda! Hummm! Bom, então o vídeo é esse, rapaziada! Consegui trolar o Renan! Quase na lenda! Ah, mas... Cê não vai ficar bravo comigo, não, né, Renan? Não, não! Esse aqui não estragou nada! É, não estragou nada! Só no sono! Não pintou-no! Ó, se Deus tá com sua verminha de sono! Cê tá morrendo! Cê tá com uma cara de morto! Mas... Cheguei a trancar agora! Mas vai lá, nego! Levanta aí, toma um banho! Vai descansar, que cê tá cansadão! Tiago! Que? Obrigado por ter me ajudado! Ah, velho! Fazer essas coisas sempre é um prazer! É, né, mano? Cê já sabe o negócio, cê já sabe! O que que eu vou fazer com o Miguel? Já ajuda aí ou já! Comenta aí! Eita, faz isso não! O que que eu vou fazer com o Miguel? Nossa, eu já fiz duas trollagens com você, né, Renan? Nossa! Eu nunca fiz nada! Não, não, já pensei! Eu sou o único que não sou trollado, mano! Só a gente! Hummm... Você é o quê? Eu sou o único que não fui trollar nessa casa ainda! Agora eu vou! Aguarde, meu amigo! Eu vou por seus inscritos contra você agora! Se cê quer que eu trole o Miguel, deixa uma ajuda aí que eu vou ler os comentários! Não, meu Deus do céu! Se troleu, vai ter volta de novo, relaxa! Vai ter volta da volta? É, volta da volta! Quer dizer, é furgado! Tio, brigadão! Olha, o que que ele tá fazendo? Vai! Tá chupando o Cláudio, credo! Valeu mesmo! Valeu, brigadão, viu? Nois! Bom, então o vídeo vai ficando por aqui! Se você gostou, deixa um like! Se inscreve no canal se não é inscrito! Ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo meu! Então, até o próximo vídeo! Valeu, falou e fui! Fui!